Nós não vamos desocupar o prédio da presidência enquanto não for revogada essa portaria. Essa portaria... Posso me ser ligado o seguinte? Eu não ajo sob ameaça. Se o prédio está invadido, eu não reconciderei. Eu vim aqui sob ameaça, ministro. Não, não... Talvez eu esteja protegido... Com o próprio público ocupado, eu não... Que você não me mataria, mas se eu voltar para a minha aldeia, por conta da sua portaria, eu vou receber ameaça lá. Não vai, não é assim. Ou a gente está recebendo. Você terá proteção. O senhor tem que ser responsabilizado pelo que está acontecendo. Para conseguir a nossa portaria declaratória, a nossa demarcação, foi muita luta. Muitos dos guerreiros e guerreiras que lutaram hoje já não estão aqui. Acho que o senhor deve uma explicação aos verdadeiros donos dessa terra, aos povos originários. Nós somos povos indígenas, nós sempre estivemos aqui. A Constituição Federal, que é a maior lei do Brasil, reconhece o direito constitucional dos povos indígenas, a originalidade, a imprescritividade e o seu parecer, para qualquer pessoa, por mais que não entenda de justiça, de lei, entende que é um parecer se fundamentando em questões políticas que não respeitam o direito originário dos povos indígenas. Aonde que fica o direito originário nessa portaria? Aonde que fica a imprescritividade da Constituição Federal Brasileira nessa portaria? Aonde que fica toda a história da vida e resistência dos povos indígenas? A portaria tem sua própria motivação, suas próprias razões, tem uma série de argumentos, fatos e documentos que são citados antes. Tanto é que lá existe um parque estadual, administrado pelo Estado. A União não pode invadir terra do Estado, a União não pode invadir terra do município. Vocês poderiam ser, a qualquer momento, processados na justiça para ter a terra de volta. É preciso buscar segurança jurídica. Vocês não têm segurança jurídica na terra de Araguá. Que portaria de ministro nenhum pode tomar terra do Estado. Então o que nós temos que fazer? É reiniciar o processo. Admito, a terra é de vocês. Mas hoje, juridicamente, ela é do Estado de São Paulo. Tem enfrentado pressões imensas de bancadas parlamentares que não estão do lado de vocês. O adversário de vocês não é o Ministério da Justiça. E eu não sou jurista, não tenho formação em direito, mas eu sei que a maior lei desse país é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela fala, direito originário, desde sempre. Desde antes da Constituição desse Estado, nós já estávamos aqui. E você traz para a gente uma situação em que um parque é mais antigo do que a existência indígena, em que um parque se sobrepõe ao território indígena. Não foi isso que eu falei. E você disse que a terra é do Estado. Você se contradiz, você falou que a terra é nossa e agora está dizendo que a terra é do Estado. Houve uma invasão do nosso território hoje. Entraram ameaçando a comunidade, se valendo da sua anulação da portaria declaratória. O senhor está nos escondendo a violência, o senhor está nos escondendo as crianças à violência. Isso precisa ser apurado. O senhor nos tirou o direito de continuar lutando na justiça. A sua justiça é do executivo. Como muitos anos o senhor acha que ele demorece o processo judicial? Não me interessa. O que interessa? Dez anos, o processo administrativo é de 20 anos. A gente luta mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Nós somos paralínicos, nós somos guerreiros. Nós luta. Eu não tenho medo de voz alta. Nós luta há 10 anos, mas deixa a gente lutar na justiça. Deixa a justiça dizer. É muito mais rápido e eficaz decidir o processo administrativo da FUNAI. Deixa a justiça dizer. Eu tenho certeza. E a gente faz um apelo para as autoridades da justiça desse Brasil. Para que não aceite uma portaria covarde. Uma portaria que está levando o genocídio para a nossa comunidade. A anulação do processo de demarcação é ilegal. É inconstitucional. Nós vamos lutar com a nossa vida, ministro. Ao invés de anular a portaria, manda um trator lá, abre um buraco e enterra a gente. Mas a gente não vai sair da nossa terra. Os nossos mortos que estão lá não vai ser essa sua anulação que vai acabar. O seu governo passa, mas o Guarani vai resistir, ministro. Porque nós somos o Guarani. Nós somos o povo de resistência, ministro. Você vai passar. Eu tenho certeza que nós vamos passar. Todos passamos. Eu também vou. Eu posso ir antes de você, porque a sua portaria está colocando a minha vida. A minha vida está em risco. O senhor é mais velho que eu. Mas nós já estamos recebendo ameaças por causa da sua ação. Está saindo daqui as nossas ameaças. Ministro, nós vamos fazer uma mobilização nacional. Nós vamos parar o Brasil. E nós não vamos parar enquanto você não reconhecer. E o judiciário não entender que essa sua portaria é genocida, ela é política, ela não é justiça. Nós vamos lutar até o fim pelo nosso território. Não é esse ministro que vai acabar com o nosso direito. Não é esse ministro que vai tirar a gente da nossa terra. Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Nós somos o povo de resistência. Nós vamos lutar até o fim pelo nosso território. E nós vamos continuar ocupando o prédio da presidência. E vamos parar o Brasil até esse ministro revogar essa portaria. Coronel, resista! Coronel, resista! Bom, vamos lá! E aí Obrigado.